Jiba tem mais de 30 anos de futsal. Só jogando pelo Atlântico foram 7. Após encerrar a carreira, voltou como técnico em 2011 e passou a comandar o Erechim no começo deste ano. Para mim era um sonho poder voltar a Erechim, mas eu queria primeiro me consolidar como técnico de futsal, não voltar pelo que eu tinha feito como atleta e sim como técnico. Primeiro ano, eu fiz um ano agora de clube em outubro, podendo disputar todas as finais possíveis dentro da temporada e a Liga Nacional não poderia ser diferente. E o Jiba tem toda uma história, inclusive disputou a primeira Liga Nacional do Atlântico. Eu, no primeiro ano que o Atlântico consolidou sua participação numa Liga Nacional, eu também estava presente, que foi no ano de 2002. Foi o primeiro ano de Liga Nacional. Tivemos uma participação boa, não chegamos a disputar os mata-mata. Na sequência, mais precisamente em 2004, chegamos na semifinal, 2005 na final, 2006 numa semifinal novamente, para que depois eu me transferisse. Mas foi uma história bonita aqui dentro do Atlântico. Depois de 13 anos sem chegar à final da Liga, o Atlântico volta e com o Jiba no comando. Esse é o nosso maior objetivo. Até quando eu cheguei na minha volta para o Atlântico, como técnico, se falou muito em fazer um elenco competitivo para o ano de 2018, onde o Atlântico poderia brigar por todos os títulos. E não foi diferente, estamos brigando por todos os títulos. Mas o que a gente tem o maior carinho, com certeza, é a Liga Nacional, onde o Atlântico ainda não tem. E a gente espera botar nessa galeria aqui o troféu de campeão da Liga Nacional. É o grande sonho, não só meu, mas como de toda a equipe e a comunidade aritinense também.